e comprei um carro zero quer saber qual que foi o modelo fica no final do vídeo e descobri mais um carteira das arábia e mais um carteira das arábia se você não conhece quadro senta patada de camelo do juradir no like agora e clica aí pra você seguir o canal em galera isso me ajuda demais vamos lá carteira das arábia eu mostro meus aportes né mensais galera o último carteira das arábia eu mostrei o mês do que abriu ou seja estamos aí julho então faltou maio e junho né tô trazendo para vocês agora eu me atrasei como sempre é camelei para tirar enrolei para fazer esse vídeo porque leva um tempo mas trouxe aqui para vocês dois meses de aporte em um tá galera então espera aí que eu vou te mostrar o carro que eu comprei beleza antes de mais nada você que acompanha o meu instagram galera você sabe que eu mostro meus aportes é toda semana no segundo das arábia que agora virou a porta das arábia o carteira camelo coi então aqui é somente uma consolidação do que eu fiz né nesses meses beleza então vamos lá vou mostrar aqui minha tela para vocês verem que aqui é preto no branco skin the game top aí de jogo mostro tudo que eu faço beleza agora se você quiser saber do dia a dia mesmo né acompanha no instagram porque ela é o nosso tempo real tudo que eu tô fazendo beleza bora lá então galera aqui eu tô com a minha planilinha onde eu mostro os meus investimentos né e aqui eu já consolidei tudo que eu investi em maio e junho no brasil tá então aqui renda variável brasil para vocês aqui para não ter enrolação tá vamos lá galera comprei a 69 bebê seguridades 172 via varejo 20 itaúsa 25 sanepar 216 mil 3 77 clá bem 55 sanepar novamente duas taesas comprei duas taesas aqui olha que cara de pau né 44 veg 3 12 mg ff 10 requer 11 14 x pin 27 requer 11 8 mx rf 11 e aí se você acompanha o meu carteira camelo coi que esse vídeo tá aqui né depois você procura na playlist mostra direitinho eu comprei aí é treze mil e quinhentos reais em cripto começando a fazer a posição em cripto Bitcoin e tiram entre outras tá lá no vídeo depois assiste lá né as cripto que eu acredito investir nesses dois meses aí treze mil e quinhentos tá então no final comprei setecentos e sessenta e seis no caso ativos a papéis ações como você quiser né tirando aqui o cripto que não é nada então virou aqui foi setecentos e sessenta ah não até pulei ele aqui ó foi setecentos e sessenta e sete mesmo então pulei o h o h dezessão ah não aqui eu tenho que fazer errado eu sou burro que é muito errada aqui olha 15 mas depois h 21 não h 21 mas tá louco mais h 17 vocês mandem de excel véi aqui ou sou mestre de excel hein véi aí ó agora sim setecentos e quarenta e três ativos ações papéis como você quiser né já ajustei para vocês quem sabe faz ao mesmo bicho eita vamos lá renda fixa aportei 8500 né eu sempre é todo mês eu pego um pouquinho e direciono isso daí para para deixar um caixa esse caixa vai eu acabo às vezes usando às vezes não mas eu sempre deixo um aporte em renda fixa é essencial deixar uma parte em renda fixa aqui no exterior galera que comprei ó o rth né o etf que segue o índice msi word porque aqui que eu não compro o rth diretamente na eve mas aqui na arábia eu tenho um fundo que ele sai exatamente esse índice msi word por isso que eu coloco o rth aí porque é só um proxy né para a gente saber o quanto que eu tô aportando nesse fundo é como se eu tivesse comprando o rth tá galera só para vocês terem uma noção e a performance vai ser igual porque no final é o índice que tá subindo tá caindo então investi aí 504 dólares no rth investi mais 502 dólares no spy né que é o s&p 500 588 dólares em renda fixa americana dólar então coloquei como se fosse dólar porque não tem uma variação é muito pequena então deixe como dólar beleza aí comecei a posição é que eu mostrei para vocês na verdade comecei a aumentar minha posição alibaba galera já tinha alibaba comecei a aumentar ainda mais tô muito muito bullish ou seja tô muito é long né tô muito otimista com alibaba mesmo que a alibaba está performando em 11% negativo no ano para mim tá não é recomendação é uma oportunidade investi 2.500 dólares na alibaba coinbase comprei uma coinbase é 227 dólares crm né salesforce tô muito também otimista com seus force comprei 1.451 dólares e comprei a saco de financial financeira mid growth bem interessante 492 dólares nessa financeira então aqui né deu aí 23 ativos no exterior 743 ativos no brasil tranquilo meus aportes foram esse depois vocês podem ver lá tudo no segundo ano carteira tudo aqui no canal tá tudo aqui no canal para você ver que aqui é preto no branco nesse que ninguém tá bem do jogo toba ainda jogo galera que eu mostro e eu sempre falo olha que legal é vamos ver quanto ganha de dividendos tá trouxe para vocês aqui ó nós leva tempo galera por isso que é às vezes demora para sair esse vídeo olha como eu faço linha por linha trazer para vocês as datas é uma zona galera mas eu gosto eu gosto de trazer para vocês para vocês verem aqui que aqui não é só falação não boto na cara tapa se tiver ruim tá indo ruim se tiver bom tá indo bom mas com certeza é importante a evolução patrimonial tá indo né esse mês você vai ver que deu ruim mas vou explicar o porquê olha aqui ó dividendos do lojas renner ganha juros sobre capital próprio de lojas renner rendimentos dos dos fios aqui ó paulada taesa mano expurgou aqui o dividendos né olha 609 reais de dividendos a taesa no final aqui aqui em maio recebi 1.152 reais de dividendos e rendimentos e junho recebi 910 reais olha que legal né no final isso totalizando 2.063 reais tá como é que tá a minha carteira galera 55% está em dólares ativos dolarizados ainda 45% está em ativos em reais tá e aí dividindo aqui ó renda variável e renda fixa 24% renda fixa 76% em renda variável fechando aqui meu patrimônio a 966 né quando eu fiz aqui a o fechamento para vocês subir um pouquinho já mas aí vou deixar para o próximo mês mostrar a atualização 966 966 mil né já não chegou no milhão mais já voltou regrediu em abril eu tava com 982 ou seja olha a diferença né uma baita diferença porque galera por causa da variação cambial dólar cai o patrimônio ele vai oscilar né como eu tenho muita exposição em dólar o patrimônio ele vai sentir um pouco mas não tem problema nenhum né porque eu sei que os fundamentos da moeda no longo prazo dólar é dólar né então eu sei que isso pode voltar e o dólar atingir 9,50 9,60 9,50 não vai atingir 9,50 um dia mas agora é 5,60 5,50 5,60 6 reais 2022 tá aí Lulinha tá na porta cuidado Lulinha tá na porta velho cara aí mano vai dar merda vai dar merda mas independente disso aí vamos aportar vamos falar de investimentos presidente um vai outro volta um vai outro volta já o brasil já passou por tudo a bolsa tá aí batendo novas máximas né então acredite nos seus ativos beleza quanto eu aportei no final então galera é isso aí o meu carro galera meu carro zero tá aqui nos aportes galera não comprei um carro óbvio que não para que comprar outro carro tá louco eu fiz um vídeo já mostrando meu carro tá aqui ó bem bacana esse vídeo depois você assiste também mostra até o preço que eu paguei né qual que é a diferença no brasil tá bem legal aportei aí ó 72 mil e 500 reais né nesses dois meses né 72.500 reais pode variar um pouco para cima para baixo pode ser esquecido alguma coisa mas no grosso aí 72.500 eu fui dar uma olhada em alguns carros que vocês poderiam comprar e com esse valor 75 né mais legalzinho que eu achei aí foi o volkswagen polo 1.6 é louco e pensou lá é 72.500 galera paulada né vai ser dividido por 2 e dá o que 35 mil mais ou menos 36 mil foi uma bela um belo de um aporte mensal tô feliz por isso né mesmo assim mesmo assim meu patrimônio ele acabou variando para baixo dado essa oscilação cambial mas não tem problema que se voltar depois esses essa paula aqui filhão vai lá pra cima né foco longo prazo né se a gente olhar abril galera que estava com 982 olha em dividência quando recebi eu recebi em abril 442 reais olha em maio e junho que eu já recebi 1.152 910 ou seja tá mostrando que essa bolinha de neve da galera tá crescendo de 400 para 900 900 para mil daqui mês que vem vai ser mil para 1.200 não sei tá crescendo importante é isso foco no longo prazo como sempre aí é mostrando que dá pra você começar com um pouco né não se baseia no eric no dasa não não é o que eu estou aportando aqui foco em você seja sempre melhor que você no mês passado no ontem e é isso galera um dia você vai chegar nisso tem gente que aporta muito mais do que eu tempo tem gente aporta menos importante é você aportar né e você seguir a sua estratégia beleza galera então se você não quiser perder os meus aportes de julho siga no instagram é acompanha né meu canal aqui que eu sempre vou mostrar meus aportes semanais e aí você vai ver que no final é só uma consolidação de tudo beleza então é isso mostrando para vocês minha evolução eu tenho até aqui ó no real valor a minha carteira aqui ele mostra 885 porque que não tá batendo com 966 porque essa diferença galera é dinheiro que tá no cdi 100% ou seja conta corrente seja aqui no brasil seja na arábia e essa diferença o consolido se eu coloco na planilha por isso que é o patrimônio total ele mostra e ele chega no 166 tá mas aqui como integrei aqui minha conta corrente direto seja arábia que não dá né para integrar arábia e seja brasil né itaú então eu só mostro aqui o que eu tenho investido por isso essa diferença zinha tá galera mas é isso para vocês verem que tá indo né tamo seguindo né a os rendimentos no tá vendo como é difícil galera não é uma coisa simples tá pode ser que seja esteja com uma rentabilidade melhor que eu não tenho problema nenhum mas não é fácil você conseguir sempre tá batendo aí os índices batendo em bovespa e bovespa subiu demais por causa de commodities eu não tenho commodities mas né eu tenho ouro que é commodity mas não é a commodity fez com que a bovespa subisse basicamente ela subiu por causa do petróleo e a vale também levando aí com minério de ferro tá por isso que fez com que bovespa desce se esticada esse ano mas não é sempre assim beleza são ciclos de commodities não mora também vai cair se você tiver exposto muito em commodity agora você tá indo bem mas se tiver um revertério você vai tá indo mal por isso você tem que estar sempre diversificado beleza já atingi minha meta aqui nem sei que meta é essa preciso dar uma olhada mas os meus investimentos estão aqui minha desde começar a investir em mais de 120 mil reais isso aqui é só é só comecinho estamos aí investindo por um longo prazo né então o que eu tenho aqui hoje não me preocupo não fico feliz por ter ganhado 120 mil eu penso sempre em meu aporte 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 agora tô jovem agora eu tô na na época de aportar então eu tento sempre aportar mais e conseguir aí que lá no futuro né uma vida muito mais tranquila beleza galera vou mostrar pra vocês no dia a dia isso aqui e aí vocês vão acompanhando beleza abrimos tamo junto não esquece de seguir aqui o canal siga o canal clica aí pra você seguir né clica no sininho também para você não perder os próximos vídeos de aporte me siga no instagram me manda mensagem lá se tiver qualquer dúvida sobre o vídeo aqui ou comento que eu vou te responder tamo junto até o próximo vídeo e bora rodar